Acha que acabou? Não. Uma mulher também com sintomas de embriaguez bateu o carro dela em uma das grades de proteção do MOV e um poste na Avenida Antônio Carlos, na capital, nessa manhã. Segundo a polícia, a motorista perdeu o controle da direção e o veículo saiu da pista subindo aqui em cima do canteiro central. O carro passou por cima de toda essa grade aí de proteção aqui da estação do MOV e a motorista só parou depois de bater no poste de iluminação que tombou logo à frente. O choque com o poste destruiu a parte da frente do veículo. O poste em seguida ainda atingiu o teto de um ônibus do MOV que ficou parado logo ali à frente. Ana Paula Vieira não se feriu e também não quis falar sobre o acidente. Eu cochilei, dá licença, dá licença. Ela alega que ela foi ao jogo do Cruzeiro ontem, que após o jogo ela foi para o seu serviço, ela trabalha no período noturno e que quando deslocava para sua casa ela veio a perder o controle da direção do veículo porque ela havia cochilado. O que ela falou para o senhor que ela bebeu lá no jogo? Segundo ela, bebeu cerveja. A motorista de 32 anos ficou dentro do carro até a chegada dos guardas de trânsito. Depois de uma conversa com os militares, ela decidiu fazer o teste do etilômetro, que mede o grau de álcool no organismo de quem bebeu. O resultado foi 0,56 e agora ela vai ser conduzida ao DETRAN, porque acima de 0,33 já é considerado crime. A CNH dela está em dia, está tudo ok. O documento do veículo está com o exercício 2014. Diante disso aí o veículo vai ser removido.